Pessoal, notícia muito urgente. Ministro Raul Araújo acabou de agir contra uma manobra do relator Benedito Gonçalves no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pessoal, primeiro a votar na sessão desta quinta-feira 29 no julgamento de ação contra Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Raul Araújo rejeitou a instrução do relator do processo, Benedito Gonçalves, para incluir como prova no caso uma minuta de estado de defesa encontrada em janeiro na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Araújo disse que a inclusão do documento posterior seria possível, mas que não viu conexão com a reunião de embaixadores de julho do ano passado, alvo da ação em julgamento. Araújo argumentou que o documento é apócrifo e por isso não pode ter valor jurídico. Assim, aceitar o documento seria como afirmar sem provas, que Jair Bolsonaro e seu candidato a vice, Walter Braga Neto, sabiam do texto. Pessoal, abre aspas para Raul Araújo, mesmo após a diligente intrusão conduzida pelo relator, inexiste qualquer elemento informativo capaz de sustentar, para além de ilações, a existência de relação entre a reunião e a minuta de decreto, a qual apócrifa e sem data persiste de autoria desconhecida, disse o ministro Raul Araújo. Então, vale lembrar que ao votar, Araújo frustrou a esperança da defesa de Bolsonaro, de que poderia pedir vista do processo. Então, pessoal, o ministro Raul Araújo age contra Benedito Gonçalves e vota contra incluir minuta de golpe em processo.